O Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. Conheça a Palavra de Deus e confie em seus profetas. Em 2 Cronicas, no capítulo 20, no verso 20, diz assim Ouvir-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Inscreva-se, compartilhe os vídeos, ajude o canal a crescer e torne-se também um missionário da Palavra de Deus. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua família e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.